Então falando de educação, saúde, segurança, segurança, eu quero transformar todos os presídios, levá-los todos para presídios fora da terra. É um absurdo nós temos aqui os presídios de segurança máxima, não é? E os ladrões continuarem com o celular, com o narcotráfico lá dentro, que elas então vão transformar tudo em prisões de segurança máxima na bola do mar. O que você quer dizer quando você fala fora da terra? Fora da terra porque a pessoa, o ladrão, esses narcotráficantes que cometem crimes hediondos, continuam com contato com as famílias e com as pessoas aqui dentro. Então você não consegue acabar com essa provisculia. Então tem que tirá-los da sociedade. Arrancar. Se o cara está com 30 anos, é 30 anos e acabou. Mas vai morar essa noite lá na ilha. Lá na Ilha Grande, Inferno de Norói, qualquer ilha que tiver vai se transformar em prisão. Ilhas lá fora. E se não tiver ilhas suficientes no Brasil para tanto preso, nós vamos fazer sabe o quê? navios, navios, prisões. E o cidadão que está aí com 30, 40 anos, não precisa ficar morando aqui pertinho da família. Não adianta que ele vai pegar o celular, continuar cometendo crime, sequestro, até ele vai morar em prisão. E quando for prisão de Ilha, muito bem, e se for prisão de navio, está cheio de navio de sucate, já não vai transformar em prisão. Vai ter o tubarãozinho ali tomando conta dele, tá bom? Mas o investimento para construir esses presídios vem da onde? O pressão? Não, não. Hoje nós temos aí muito dinheiro, né, do Ministério da Justiça, já fazem prisões, mas prisões aí perto de cidades, onde os caras continuam cometendo crime. Não bora simplesmente tirá-los da sociedade, colocá-los fora, já que eles estão fora da sociedade, porque cometeram crime de ondas.